Nesta sexta-feira, dia 12, aconteceu o segundo seminário do Cacau Clonal, no auditório da FASP em Rolim de Moura, onde os agricultores da região da Zona da Mata teve a oportunidade de tirar dúvidas sobre o cultivo da espécie e trocar experiências com aqueles que já fazem o cultivo. O evento começou por volta das 8 horas da manhã, com o café da manhã para os agricultores e autoridades presentes. Seu Cláudio Coimbra, presidente da Câmara Setorial do Cacau do Estado de Rondônia, fala dos benefícios do cacau e a rentabilidade para o produtor, que queira cultivar o cacau no estado de Rondônia. E acredita que nos próximos cinco anos o Brasil vai voltar a ser uma potência no mercado, na produção da matéria-prima. Hoje nós aqui em Rondônia, nós temos 22 variedades clones. O que é esse cacau? É aquele cacau que foi trabalhado através de pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. Nós temos as equatorianas, que é a 651, CCN10, com as plantas de muita amêndoa, de amêndoa pesada, que é o que interessa o produtor, que é o dinheiro. E nós estamos aí com essas 22 variedades instaladas no município de Jaru. Então, de forma que, dessas 22 variedades que nós pesquisamos aqui para a nossa região, nós estamos tirando seis dos top dos tops. E agora, quer dizer, nós temos o jardim clonal desse cacau aí, nós estamos fazendo implantação das três tops das tops. Então, na realidade, nós vamos começar nossas roças agora de 2019 para 2020. A vantagem que tem esse cacau clonado em relação ao cacau seminal é que você já planta ele e, de imediatamente, você já tem um fruto. Eu tiro um pedaço de um pé de cacau adulto e coloco em cima de uma planta jovem, recém-nascida lá, com seis meses, e você começa a produzir. Para você entender, você tem de derrubar os frutos até um ano e meio, porque ele não tem um sistema radicular, você acaba matando a planta. Então, o que ajuda o produtor nisso? É que ele, com dois anos, ele começa a ter renda. Hoje, na Vale Escondido, nós temos planta de seis anos, cinco anos, quatro anos e três anos. As plantas já produtivas, né? Com dois anos, nós tiramos dois quilos por cada planta dessa. E com três anos. Então, a planta de cacau, para ela ficar adulta, ela precisa de seis anos. Então, nós estamos na fase agora de produção, agora, o ano que vem, fazer as novas tecnologias que vêm para frente, que isso aqui nunca vai parar a pesquisa, daqui a 40, 50 anos, estamos pesquisando ainda. Mas de forma que agora, que nós vamos fazer a polonização forçada, que aí você vai colocar quantos frutos que você deseja. Mas hoje é muito gratificante as plantas que nós já temos, que nós temos plantas que, por ano, ela produz 200 frutos. Você vai pegar lá umas 30 frutos aí, você vai ter quantos quilos, né? Seis vezes três, oito, sete quilos por cada planta daquela ali, né? Então, você vem com o espaçamento correto, adubação correta, controle de pragas, né? Podas, né? Você vai avançar desse lado aí. O Jaru hoje, nós temos 150 hectares, são 150 mil plantas que já estão no solo, né? Nós temos um plano pela Câmara Setorial aí de 2019 a 2022, que é para colocar aí 6 mil hectares de cacau no solo, junto com a Emater, a CEPLAC, né? Secretarias municipais, né? Para a gente revitalizar esse assunto. O Jaru hoje, o nosso município, está dando um bom exemplo. Porque nós com 150 hectares, se fossem 10 municípios, já dava a nossa meta em 2019. Nós cumpriu a nossa meta, né? E hoje também nós temos aqui a dona Neide, que é uma senhora aí, que é da Bahia, que vai dar palestra sobre chocolate, né? Já vi ela lá no centro de eventos, lá na Paulista, lá em São Paulo, uma pessoa que tem autoconhecimento, que de repente, não só produzir cacau, mas fazer o chocolate também, para você botar esse produto final aí, para você não ficar diretamente aí vinculado a multinacionais, essas coisas mesmo. Nós andar com as nossas próprias pernas, né? Plantar, produzir e industrializar o chocolate e vender o consumidor final. Esse é o nosso projeto. Quando você fala em produção, o Brasil já foi um grande exportador de cacau. Eu, como comprador, tenho 38 anos que eu faço isso. Hoje, a cada 100 sacos de cacau produzido no mundo, o Brasil produz 4. E nós somos o segundo maior consumidor de chocolate do mundo. Então, por isso que, em relação a café e outras commodities, a gente vê o cacau, nos próximos 5, 6 anos, o preço bem firme, né? A lei de mercado é soberana. Faltou, sobe, sobrou, cai, né? Então, é isso. Em relação aos plantios e às variedades de produto que você corta, hoje nós, na Vale do Escondido, foi um exemplo. Nós formamos esse jardim clonal e estão plantando com banana, pepino, tomate, né? Feijão de corda, entendeu? Melancia, entendeu? A mandioca para tratar dos peixes, outro animal. A nossa propriedade no Jaru é um sistema integrado de produção. Nós vamos no mercado comprar qualquer coisa. Só compro uva, pera e maçã que eu não consigo produzir. Mas na nossa propriedade, nós temos tudo. Ovos, galinha, porco, carneiro, peixe, leite, carne de gado, tudo, né? Então, um sistema integrado que dá certo. E o produtor tem que ir para esse lado aí, né? Se ele for comprar, como é que faz? Não tem jeito. Dionísio, secretário de Agricultura, fala também da importância desse segundo seminário. Desde o primeiro, de lá para cá, muita coisa aconteceu aqui no estado de Rondônia e na região da Zona da Mata. Vai ter a mesa de autoridades e logo em seguida vai ter o almoço e na parte da tarde a gente volta novamente. O objetivo é capacitar nossos produtores, né? Trazer conhecimento na área de poda, na área de preparo de solo, na área de adubação. Então, os nossos produtores precisam dessas informações porque o cacau clonal, ele exige esses cuidados. Então, nós estamos trazendo palestrantes, né? Aí tem, parece até da Bahia, para levar conhecimento para os nossos produtores rurais. Aquele primeiro seminário que a gente fez, foi uma semente que a gente plantou, né? A gente queria implantar a cacau e agricultura aqui no município de Rondimora, porém, os produtores estavam desconfiados, com aquela desconfiança. Mas hoje, eles veem que nós já temos cacau clonal produzindo aqui na nossa região. A gente implantou aqui em Alta Alegre, quando eu fui secretário lá, e hoje lá já está se produzindo cacau, né? Então, já levei vários produtores para fazerem visita. E aqui, o ano que vem, aqui no município de Rondimora, nós também já vamos poder colher cacau, né? No município de Rondimora. Então, os produtores, aos poucos, eles vão ganhando essa confiança, né? A gente está com a equipe da Secretaria da Agricultura, nós estamos levando conhecimento para os produtores, e eles vão ganhando essa confiança e vão plantando, né? Porque a gente sempre fala, nós temos que diversificar as culturas. Nós temos que ter o café, nós temos que ter o cacau, nós temos que ter o gado de leite, nas propriedades pequenas, principalmente, né? O cacau, esse cacau clonal, ele exige um sombreamento, aí, até dois anos de idade. Depois de dois anos, ele já começa a produzir e você pode já tirar o sombreamento, né? Então, é uma fonte a mais de renda para o produtor rural, né? Que ele pode, ali, quando o café estiver com preço baixo, igual a gente está passando por essa fase agora, ele poderia estar vendendo o cacau e guardar o café, né? Ou vice-versa. Então, nós temos que levar para os nossos produtores rurais a diversificação nas lavouras, na propriedade.